A dificuldade no quórum de hoje é porque a Câmara encerrou a sua sessão por volta de uma da manhã. E aí, a sessão do Congresso sendo às 11 horas, infelizmente a presença desses parlamentares aqui não estavam. E o Senado Federal terminou por volta de meia-noite. Exatamente por isso, em face do cansaço, não deu quórum nessa sessão do dia 1º de julho. Dia 14, esperamos com toda tranquilidade votar os vetos e votar uma série de outras matérias que precisamos também de andamento. Em especial, o que trata dos créditos suplementares para que nós possamos efetivamente atender as necessidades do Estado Nacional.